Olá meus amores passando aqui para deixar para vocês esse creme base que eu usei mais de 5 ou 6 receitas aqui no canal então fiz um vídeo logo só para ele vamos lá vou usar ele hoje para fazer esse bolo mas vou deixar na descrição do vídeo outras opções ok vamos lá 1 laço de leite condensado, 3 colheres de sopa de amido de milho, 3 gemas, meio litro de leite 1 pitada de sal, 1 colher de sopa de baunilha, 2 caixinhas de creme de leite ou 1 lata tá bom na panela eu vou colocar 1 leite condensado vou dissolver um pouco do leite com o amido passo na peneira eu também vou colocar as 3 gemas tá vou furar e passo o leite por aqui também o legal é você não forçar com a colher tá bom para ficar essa película aqui ó tá vendo o sal misturo a baunilha e o creme de leite a gente vai colocar depois de cozinhar tá começou a engrossar vocês vão contar aí 5 minutos até se a gente ficar olha gente tem que estar bem cozido tá bom algumas pessoas falam que eles meio que ficou com gosto de mingau não tem como isso é a impressão de vocês tá porque colocou o amido mingau é leite é açúcar e o amido aqui não que tem bastante coisa então eu vou colocar ainda baunilha vou colocar creme de leite e assim o cozimento é importante ok cozinhar bastante então vou levar para o fogo e já volto pronto nosso creme tá cozido aí eu vou colocar a baunilha e o creme de leite misturar aí aqui você pode colocar para gelar só a primeira parte da panela e depois bater com creme de leite ou você leva para gelar e depois você bate tá bom pronto agora eu vou passar para um bol colocar um plástico levar para gelar gelou bater e aí você usa o que você achar melhor você usa com abacaxi já cozido cozin abacaxi a parte usa com morango macerado que é um morango com açúcar e vinagre por alguns segundos depois passa na peneira você usa olha tem um monte de receita com esse creme inclusive no canal tem bastante tá bom então meus amores eu bati e essa aqui é a textura tá hoje eu vou usar com um delicioso morango cozido para fazer uma montagem de bolo no pote mas esse vídeo você vai ver outro dia espero que vocês tenham gostado lembrando que tem bastante receitinhas tá deixa eu trabalhar aqui que hoje é domingão e eu estou com a mão na massa mas é importante você deixar o seu like antes de sair aí porque domingão eu estou aqui lavando louça e gravando vídeo para vocês um beijo e tchau 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 tchau